E aí minha galera linda, beleza? Eu sou Nezinho Andrade e aqui mais um vídeo no nosso canal E assim vamos nós! Mais uma vez juntinho aqui pra falar e bater aquele papo maravilhoso com vocês, tá certo? Você que tá passando aí no canal, já aproveita, já se inscreva, deixa seu like e compartilha também esse vídeo Pra gente também chegar na finalidade, ative o sininho pra que você receba as notificações Sempre que eu postar alguma coisa aqui no canal, beleza? Então vamos lá! Quando eu chegar aqui agora, hoje eu tô na casa da minha mãe aqui, passando a tarde aqui com ela, né? Agora eu vou chegar aqui pra tomar uma água porque tá muito quente, né? Ontem choveu e hoje tá bastante calor Deixa eu abrir o portão aqui, que mal, que aí pra rua, que aí pra rua, mas não vai? Vai! Aqui é assim, eles mandam, a gente obedece Vamos lá, toma uma água Aqui, uma água, uma taceja Minha mãe, dá um oi aí, fala tchau Fala, oi Fala Oi! Oi, é a menina Oi! Essa é a dona Lourdes Pois é, galera, hoje tá muito quente aqui, viu? Quente pra caramba Tem um coco seco aqui, vou ver se eu quebro esse coco Coco seco, tem bastante água Deixa eu ver aqui Quebra esse coco aqui pra ver se ele tá bom, né? Pois é, galera, já peguei a faca E esse coco seco aqui, bastante água Vamos ver aqui se tá certo, né? Então, bastante água Vamos ver se tá bom aqui Que maravilha, show de bola, hein? Tá massa, ó Vai comer um coco seco porque tô com vontade de comer esse coco seco Tá gostoso, hein? Ó, que delícia Bom demais, bom demais Show! Tá show, viu? E a água Acho que tá mais ou menos um copo aqui de água Mas deixa pra minha mãe aqui Um copo de água De coco Seco Olha a geladinha, fica gostosa Lá tá boa Provei aqui, tá? Show de bola Isso aqui eu vou deixar pra minha mãe Tá uma delícia, viu? Esse coco seco aqui tá bem gostoso E tem pra vocês também Me segue lá no Instagram E esse que tá aparecendo aqui na tela, viu? Pode seguir lá Ver as fotos que tô postando Dá aquelas curtidas E é isso aí Vamos nessa Ei, Marlon Chegou agora, foi? Vai pra onde? Na rua? Ei? Na rua? Oi? Dá um oi Fecha essa boca Fecha essa boca, Marlon Ei, Marlon Fecha essa boca Esse é o Marlon, né, Marlon? O Marlon Brando Pois é, galera Eu tô aqui comendo um pouco, ó Delícia de coco seco Eu gosto Coco seco, uma delícia Esse barulhinho aqui atrás Ali é a casa da Catarina Por isso que ela tá esse Barulhinho ali Vou chegar aqui pra ver Aqui como é que tá Fazer uma visita Abri aqui a mansão Catarina Tá bem alimentada Tem água Tem água Tem água Tem a ração dela aqui A ração Daqui a pouco ela sai aí Pra passear um pouquinho Deixar a casa da Catarina Uma ação Aqui fora aqui Preciso guardar esse coco Essa água de coco aqui Água de coco Eles disseram que Kate era um milagre Que ela não deveria beber Tudo mais que cintura Não É água de coco Falando sobre os serpentes Ficológicos da doação É bom Saúde É barulhinho É barulhinho É, não tem nada não Quando come comida Bebe água Eles disseram que não era culpa deles Que era um problema muito complexo Quando foi agotado A maioria deles achou Que eu deveria beber Não foi para Kate Ah Mas eles também disseram Que ela não pode entender a situação É verdade que tudo Para ficar bem É isso aí galera Você que está passando no canal Se ainda não se inscreveu Se inscreva Deixe seu like Dê essa força para nós aí Para a gente botar o canal para frente Valeu Vamos se inscrever Vamos curtir os vídeos Vamos compartilhar Porque A gente está junto nessa Vamos que vamos Fui